Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia! Mais um exercício envolvendo equações do segundo grau. A pedidos, vamos relacionar as equações envolvendo situações, problemas, perfeito? Problemas envolvendo equações do segundo grau. Então, eu peguei um exemplo clássico, sempre é cobrado nas provinhas, perfeito? Aqui, pessoal, nós temos duas planificações, um retângulo e um quadrado, perfeito? O retângulo tem a medida de largura 4, 4 e comprimento x mais 8. Então, aqui formamos uma operação com polinômios, perfeito? Letras e números, ou somente letras. E aqui um quadrado, um quadrado perfeito, quadrado vermelhinho, de lado x, ok? Bem, a pergunta é, sabendo que o quadrado e o retângulo, o quadrado e o retângulo possuem a mesma área, determine as medidas do retângulo, as medidas do quadrado, perfeito? E a área do retângulo, ou a área do quadrado? Esta é a pergunta. Prô, mas a área do retângulo e a área do quadrado são iguais? Sim, este é o enunciado, tá? Prô, não escreveu aqui para não ficar extenso, mas o enunciado, numa questão, é, sabendo que o retângulo e o quadrado possuem a mesma área. Então, pessoal, o retângulo é igual ao quadrado, as áreas, as áreas são iguais, áreas. Então, como fica a montagem deste exercício? Se as áreas são iguais, eu vou fazer 4 multiplicado por x mais 8, entre parênteses, ok? Porque aqui é um binômio, ok? Igual, que as áreas são iguais, a área do quadrado, x, que multiplica x. Esta é a montagem, pessoal, perfeito? Agora vamos desenvolver um cálculo. Propriedade distributiva. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 8, 32. Igual a x vezes x, x ao quadrado. Formamos a equação do segundo grau. Vamos organizar a casa. Olha que legal. Eu vou deixar o x quadrado aqui. E esses dois, eu vou passar para lá trocando sinais. Vem comigo. x quadrado eu não tenho. O 4 passa negativo. O 32 passa negativo. Igual a 0. Delta. Antes, né? Só para me lembrar aí, os meus queridos. O ABC. O que eu vou fazer aqui do ladinho aqui, ó. O A, o B e o C. Quanto vale o A? 1. O B, menos 4. E o C? Menos 32. Perfeito, turma? Pelo amor de Deus, hein? Não pode errar mais isso, hein? A, B, C. Para colocar na fórmula do Delta. Vamos lá com o tio. Delta. Tranquilos? Tudo bem aí? Ah, deixa eu mandar aqui um abraço. A pedidos, né? Um abraço aqui para os meus alunos do nono A, nono B, nono C de 2023. Forte abraço. Estudem, pessoal. Estudem para as trimestrais. Ok? Vamos lá. Delta. B ao quadrado. Menos 4 vezes A, vezes C. Maravilha, pro. Delta. Menos 4 ao quadrado, 16. Ó, sempre falo, hein? Essa multiplicação aqui. Regra de sinais. Menos, vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 32 vezes 4, pro. Não sei. Não tenham vergonha de armar a conta e efetuar. Pelo amor de Deus. 8. 12. 128. Delta. 16. Mais 128. 144. Legal, pro. Vamos achar o X? Vamos lá. X. Fazer aqui, ó. Bonitinho. Menos B. Mais ou menos a raiz quadrada de 144. Sobre 2 vezes o A. Menos ou menos mais. Calmamente. Mais ou menos a raiz quadrada de 144, que é 12, sobre 2. Aqui um detalhe importantíssimo, pessoal. Esse problema envolve medida. Certo? A pergunta é, sabendo que as áreas são iguais, determine os lados do retângulo. No caso aqui, o comprimento, né? Porque aqui eu já sei que é 4. E o lado do quadrado, que é a mesma medida. E também a área do retângulo. Que é a mesma área do quadrado. Perfeito? Como é medida, pessoal? O valor negativo, eu não preciso. Porque não existe medida negativa. Certo? Então, se preocupa com o valor positivo. Ok? 4 mais 12. 4 mais 12. 16. Dividido por 2. Dá 8. O valor negativo, que seria o 4 menos 12, sobre 2. Você não precisa resolver. Dá negativo. E não precisa colocar ali. Certo, pessoal? Fazendo aqui, vai dar menos 8, sobre 2, dá menos 4. Eu vou colocar menos 4 aqui? Não. Algebricamente, dá certo. O valor da área dá certo. Porém, o número, o algarismo negativo, eu não preciso colocar, tá? Então, a resposta é 8. Voltamos aqui para o exercício. Se o x é 8, pessoal, eu tenho aqui 4 e aqui 8 mais 8, que dá 16. Então, a medida do comprimento é 16. 16 de comprimento e 4 de largura. E o quadrado? O x é 8. Então, aqui é 8 e aqui também é 8. Perfeito, pessoal? Então, o quadrado tem 8 por 8. Qual que é a área? 8 vezes 8, 64. E agora? 16 vezes 4. Quanto dá 16 vezes 4? Também dá 64, que está negociado. A área do retângulo e a área do quadrado tem a mesma medida. 64 e 64. Perfeito, turma? Então, comprimento é 16, altura 4, lado 8, lado 8 e áreas 64 e 64. Tudo bem, pessoal? No caso, se pedir perímetro, é diferente, né? Perímetro, 8 mais 8, mais 8, mais 8. Perímetro, perímetro é a soma. Então, é isso? O perímetro vai dar 32 aqui. O perímetro dá 32. E aqui o perímetro? 16 mais 4, 20. 16 mais 4, 20. 20 mais 20, 40. Está vendo? O perímetro é diferente. O perímetro dá 40 no retângulo. E o perímetro do quadrado dá 32, tá? Só para complementar o exercício. Então, a resposta do X é 8. E as áreas? Área do retângulo é 64. Área do quadrado é 64. Ficou claro, pessoal? Compreendeu, então, esse exercício clássico envolvendo medidas? Ok, turma? Forte abraço. Estudem. Tirem suas dúvidas com os professores, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, turma. Bye, bye.